E aí, menininhas, tudo bom? Vocês querem pescar hoje? Vocês querem pegar peixinho? Vocês gostam de peixinho? Muito ansiosa? Morreu! Trágico, trágico! Morreu que morreu! Morreu os peixinhos! Morreram alguns lá! Morreu, que triste, né? Mas só ficaram africados! Vocês choraram? Claro que não! Não, só o Manu! Só o Manu aí, ó! A irmãzinha dedurando até o X9, ó! Tirando que... Não, as caras eram de tamanho, a gente pegou assim, né? Aí já tá dentro! Tá tudo grande, né? Sabe a Aninha que seu? Aninha? É, ela tava tendo tamanho de crescer um pouquinho, a tartaruga! A tartaruga é a Aninha? A tartaruga é a Aninha! Ai, ai! Então, galera, hoje vai ser um vídeo um pouco mais despretensioso! Estamos aqui com o Ricardo! Vocês já devem ter visto ele outras vezes, né? Ele tem me levado pra ficar de caiaque, então agradeçam a ele principalmente, né? É, graças a ele eu tenho tido essa oportunidade! Ah, o Raí também, claro! Tem me levado, mas ele é um dos cúmplices, né? Nisso também! Quer dizer alguma coisa? Não! É, como fala, dispensa apresentação aí, né? Tô todo mundo! Então, galera, é o seguinte, nós vamos fazer uma pesca de peneira, nós vamos tentar botar uma armadilha, pegar uns mato grosso pra o Ricardo logo ali, pegar a peneira aqui, É, mas eu vou fazer um vídeo hoje um pouco mais, como falei, despretensioso, né? Mais aberto! É, eu espero que fique legal, que vocês gostem, né? Fazer uma coisa um pouco diferente, né? Vai ter participação delas? Elas já demonstraram ser uma, como assim, não ter vergonha com as câmeras, né? Não, não tenho não! Quase igual Fabrício! Você tá falando devagarzinho, calmo! Por quê? Mas eu não tô muito bem não, tô meio doento, meio gripado! Mas tá bom, tá de boa! Tá certo! Ah, tem uma coisa ali que eu quero experimentar lá! Por quê? Pera, eu vou buscar aqui pra você ver! Ah, show de bola! Olha a tua mãe! Vamos testar! Vamos testar lá, né? Vamos testar! Vai quem enche do Mato Grosso, né? Meu Deus do céu! É uma armadilha enorme! Papai fazia de garrafa pet, André fez de botijão de 20 litros! Bom, na verdade não fui eu, mas tá beleza, tranquilo! Então, a grande maravilha do dia chegou! Como que você vai pegar a mina ação, cara? Vai ter um box aqui agora! Espero que não fique muito abafado o áudio aí! Mas, pera! Ah é, tem que tapar senão eu vou... Desmonetiza! Ah é? Tem uns negócios assim, você acredita? É o YouTube, né? Então vamos lá! Você quer que eu abro, né? Sim! Fazer um unboxing aqui! Ó, isso aqui não tem nada de patrocínio não, gente! Isso aqui é um negócio que a gente encomendou, chegou e a gente tá ansioso, né? Eu ia aproveitar aqui e mostrar pra vocês! Agora que é a hora, né? Ó, tijolo! Pensa! Deus me livre! Puxi, Maria! Pai, me compraram! É, mas é porque tem coisa minha e do Ricardo aqui! Olha, isso é coisa do Ricardo, não é minha não! Pegarrado ali, ó! Olha o que o Ricardo pediu, uma Z Top, 86! É de superfície, uma stick, é isso aqui? É, uma Zara! Uma Zara? Uma Zara! Ó, bacana! Ó, sapinho que ele pediu pra ele! Ó, chegou o que eu queria! Sim! Ó, indicação de Walter! Walter, Walter Friedman! Aí, ó, Valtinho, tá aí, ó! O que eu encomendei foi essa daqui, ó! É a KV Reis! Mas tem uma aqui que foi... Como fala? É, recomendação do próprio Baca! Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela! Essa aqui? Aqui, ó! Tapinha! Daqui foi... É... Recomendação, indicação do próprio Baca! É uma da KV também, uma isca KV, que se chama Tapinha, de 3 gramas, é uma stick! Entendeu? Tem, eu acho que duas delas aqui, deixa eu ver se essa outra é a Tapinha também, né? Essa aqui é a robalhinha, ó! Mas tem mais Tapinha aí, ó! Daqui nós vamos testar, né? Não hoje, né? Porque não é o foco, mas... Vai testar, chegou coisa! Esse aqui é coisa de você, né? É de mim! Do Nakamura, esse aqui é o quê? Nakamura! Isso é... Poderosa! Poderosa 70! Esse aqui foi aquele negócio que você recomendou? Pra botar anzol, né? Pequenininha! Pequenininha! Olha só, cara! Pequenininha pra botar anzol! Perfeito! Pra abrir individualmente aí os compartimentos, fica show de bola pra anzol! Show de bola! Perfeito! Nossa, bota no bolso daqui, você carrega! Olha só, anzolazinho mosquitinho perde um! Olha só, que maravilha! Maravilha! É uma fuçada melhor aí! É isso aí, galera! Tem esse aqui também que eu pedi, né? Foi esse aqui? Você pediu um desse aqui também? Pedi! É, porque eu tô vendo dois aqui! Eu pedi um de cada, eu acho que eu pedi até mais de um! Mas enfim, galera! Tá aí, ó! Galera, chegou um monte de coisa! Vamos indo que tá passando o horário, né? Chegando! Fica aí as isquinhas! Ai, nós vamos ficar aqui! Ó! Não tem pra onde ir, não! Então, galera, eu acabei de dar uma olhadinha ali, batir uma isca rapidinho, se preparar! Enquanto isso, eles já até montaram as armadilhas! Já tá com comida lá dentro! Não, só a grande ainda não! Ah, grande não? Não, grande não! Só essa daqui? Só essa! É, porque a quantidade de pão que nós comeu e botou, isso aí acabei ali mesmo! Acabou já o pão? Não! Não! Tem mais! Ah, tá! Você tinha botado um aramezinho aqui, ó! Pegou, filha! Ali, velho! Pegou! Pegou o que ela? Vai amarrando aí, vamos ver o que ela pegou! Ah, pegou o barrigudinho! Ah, legal! Põe ali! Eu tô precisando de um barrigudinho pra levar os peixes lá em casa! Pera aí, segura aí! Pega o balde, enquanto o Fabrício vai preparando ali! Tem um monte ali! Vamos lá, vamos lá! Vem, vem! Vem aqui! Vai colocando aí! Aí, filho, agora você vira assim, ó! E deixa eles cair ali dentro! Ó, tem mais dois aqui! Aí, vamos pra lá agora! Morou um monte! Vai, Dani! Vai pegar mais lá, vai! Manu! Manu, isso! Vai, Manu! Dani, quer vir ver os peixinhos? Pode ver! Então vai lá com o Manu! Com o sargudinho! Vou levar pra dar pro jacundá! Vai, vai! Afunda aqui, ó! Vai, 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 vai! Isso, isso! Manu, você já afundou a peneira, filho! Aqui, aqui no cantinho, aqui, ó! Passa ela por debaixo do mato! Vai, vai, vai! Empurra, empurra! Vai, vai, empurra com força! Vai, vai! Pegou um barrigudinho aqui, ó! Vai! Vai! Um barrigudinho! Pegou! Deixa o Papai te mostrar pra você fazer a coisa! Vamos lá! Que cheio de camarão isso! Olha quanto camarão! É camarão ou peixe? É, camarão! Aqui ó, pega aqui pra você ver! Pra tartaruguinha! Pega! Pra tartaruguinha, se é prananinha, isso é bom, filho! É muito bom! A tartaruga adora isso aí! É! Cuidado que pula, tá, Dani? Pega, pega, Dani! Pode pegar! Olha lá! Pode pegar! Vamos botar lá no balde? Pra praninha e pro jacundá! O mapa é a primeira que eu vou fazer! Cê tá? Vem cá! Eu tenho um monte ali! É, é bom que fica limpinho aí, dá pra ver tudo! É! A água daqui é muito limpinha, fica muito cristalina! Vai colher dentro de uma vala aqui! E aqui tá cheio de Mato Grosso aqui embaixo dos nossos pés, hein! Tomara! Vixou um monte ali, ó! Daqui eu tô vendo um monte ali, ó! Você pode colocar na beira do capim assim, ó! Vai, Fabrício, vai! Ó, caraca, bicho, tem um monte de cara paranaense! Não, pode ir, Fabrício, vai! Aqui, ali, ali, ali! Depois volta! Olha o cardume! Olha o cardume, bicho! Olha a conta ali! Olha o monte ali, ó! Cardumão aqui, ó! Vai, Fabrício, coloca aqui, ó! Aqui mesmo, calma, rapaz! Pode espantar, não tem problema, não! Então, por isso que eu tô falando, calma! Pode botar aqui? Não, mas daí eu vou botar em outro lugar! Acho lá no meio não vai dar nada não! Tá boiando, né? É! Vai por causa dessas bolhas, tá vendo? Tem que dar um jeito de tirar elas! Tem que fazer furo nesses lugares! Olha lá, ó, ó, ó! Porra, ó, já tô entrando! Caraca, pegando o momento! Olha lá, já começaram! Olha lá, já tem Mato Grosso dentro, olha lá! Tá entrando! Caraca, bicho! Olha lá, eles tentando entrar, lá de fora tentando entrar! Pô, tô vendo ao vivo, cara! Então, galera, já se passou um tempinho! Vamos lá olhar as armadilhas, né? Pra gente botar os Mato Grosso dentro do balde, pra levar pro aquário dele! Esperar ele ali! Você pega... Você sabe como levantar, né? Olha um monte lá! Tá cheio! Só ir rápido! Vai, vai! Eee! Tem um monte aí? Eu peguei 200 aqui! Vixe, Maria! Tem um monte, vem! Vem aqui na água, aqui, pra tirar o pão, né? Vamos embora, então! Nossa! Pode abrir, Fabrício, pode abrir! Ah, passou um! Volta aqui! Por onde eu não sei! É porque deu o nível da água ali! Ó, tá passando! Tem algum buraco aqui! Tem alguma coisa aí pra... Pode ser um pequeno! Não, tem algum buraco! Pode ser uma costura dessa! Ah, dá pra ir pegando, né? Já, olha um monte ali, ó! Aí, eu ia fazer isso! Vai, vai lá, vai lá! Fiquei, filha! Olha um monte! Vai cair um pouquinho, tá? Nossa! Vai cair um pouco, deixa eu ir! Vai esconder, deixa eu ir! Mais três aqui! Já foi! Isso, é um monte! Não, mais! Pegou! Pegou? Acho que você pegou isso, pegou muito! Olha! Muito assim! Não, não pegou muito não! Só tô vendo um, Fabrício! Eu já tinha visto dois, três! Quanto? Um! a entrada é muito grande e eu acho que é porque é mais como falar cor né mais isolada não dá para ver direito exatamente eu vou enfiar aqui de baixo de novo vou nem tirar não só tem um aqui de novo vamos pegar de peneira passar peneira que dá certo né quer ver filha aqui ó tá tudo aqui no meio aí 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 debaixo mesmo bate aí pode ficar peneira aí peguei 5.000 peguei muito em você tivesse virado por lá de lá você pegar muito mais aí é um passo tentou passar um malhou cuidado para não cadê o balde vamos lá ó aqui já tá feito né já pegou a quantidade que é né que impressionante ó vermelhinho os monte ele é muito bonito vermelhinho né nossa eu amo eles esses aqui são mais vermelhinhos não tem não tem peixe rosa aí eu amo ver tudo lá não tem isso aqui vai ser tudo um aquário mesmo tudo não tem que fazer um baita de um cardônio o cardônio né o pessoal chegou aí olha opa conseguiu o que queria mostrar já com dá cara paranaense primeiro era para vermelhinho e aqui ó um zweirinho já com dá assim pequenininho posso fazer um boi tem que me muito muito bonitinho soltar ele só já com d o monte que peguei é bonito demais né só mostra aí vermelhinho olha só chega a ficar rosa choque não parece vermelho mesmo é não fica um vermelhão só que chega a ficar meio rosado você acha eu acho que ele tá rosa essa pontinha desse rabo aqui é muito vermelho é não só e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí Então galera, nós já estamos voltando agora para casa, foi um pequeno passeio, uma coisa rápida, tem duas horas que a gente está aqui, mais ou menos, então assim, é tudo bem resumido, tudo bem rapidinho, eu resolvi filmar, mostrar para vocês, mostrar um pouco do dia a dia, é um vlog praticamente, pegamos os peixinhos, Thaís Mato Grosso, como vocês viram no vídeo, a armadilha da garrafa pet, para os Mato Grosso não funcionou, mas para camarão, costuma funcionar muito bem, molecada aí, as menininhas tudo comendo ruffles, se divertiram pra caramba, foi legal hoje, e o Ricardo aqui, que vai levar os Mato Grosso, eu vou levar só os barrigudinhos e os camarões, ele fica com alguns camarões para dar para a tartaruga, E é isso aí galera, não tem muito o que dizer, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho para as notificações, link no Instagram meio do Fabrício logo na descrição do vídeo, a gente costuma postar algumas coisas lá, e é isso aí, a gente vê no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, como eu já falei, né, e fui!